Eu não ouvi, eu sei que tu me quer, mas tu tá com vergonha agora Nas antigas eu que implorava, hoje eu tô na melhora e você tá na bota Tá querendo o estado comigo, tá querendo o nosso camarote Mercenária tu tem tudo isso, mas primeiro tu senta pro bonde Vai jogando a rabetona, vai, vai jogando pra banca do pai Nas antigas eu que implorava, hoje eu tô na melhora e você tá atrás Vai, vai jogando a rabetona, vai, vai jogando pra banca do pai Nas antigas eu que implorava, hoje eu tô na melhora e você tá atrás Eu ainda me lembro do tempo da antiga, do neguinho que não tinha um troco Passava de bike quebrado nos trade E você me olhando com cara de nojo, eu fazia de tudo pra ser sua atenção Mas você sempre dizia não, tu tava de uva ou às vezes de corola E eu só de bike ou então de busão Desapeguei, virou motivação, tu virou minha inspiração Agradeço o desprezo que deu, hoje eu sou mais eu Domingueira lá no ba do beijo, tu viu como o menor tava nojo No corte de nave tocando igual bike elegante nos trans, lacrado nos ouro Tô passando e chamando atenção, mas nas antigas não chamava não Mercenário não se apavora, vou te tacar e mandar embora Vai jogando a rabetona, vai, vai jogando pra banca do pai Nas antigas eu que implorava, hoje eu tô na melhora e você tá atrás Vai, vai jogando pra banca do pai, vai jogando a rabetona, vai Nas antigas eu que implorava, hoje eu tô na melhora Eu não vi, eu sei que tu me quer, mas tu tá com vergonha agora Nas antigas eu que implorava, hoje eu tô na melhora e você tá na bota Tá querendo o estado comigo, tá querendo o nosso camarote Mercenário, tu tem tudo isso, mas primeiro tu senta pro bonde Vai jogando a rabetona, vai, vai jogando pra banca do pai Nas antigas eu que implorava, hoje eu tô na melhora e você tá atrás Vai, vai jogando a rabetona, vai, vai jogando pra banca do pai Nas antigas eu que implorava, hoje eu tô na melhora e você tá atrás Eu ainda me lembro do tempo da antiga, do neguinho que não tinha um troco Passava de bike quebrado nos trans, você me olhando com cara de nojo Fazia de tudo pra ser só atenção, mas você sempre dizia não Tu tava de Uber ou às vezes de Corolla e eu só de bike ou então de busão Desapeguei, virou motivação, tu virou minha inspiração Agradeço o desprezo que deu, hoje eu sou mais eu Domingueira lá no bar do beijo, tu viu como o menor tava nojo No corte de nave tocando igual bike elegante nos trajes lacrados Tô passando e chamando atenção, mas nas antigas não chamava não Mercenária não se apavora, vou te tacar e mandar embora Vai jogando a rabetona, vai, vai jogando pra banca do pai Nas antigas eu que implorava, hoje eu tô na melhora e você tá atrás Vai, vai jogando pra banca do pai, vai jogando a rabetona, vai Nas antigas eu que implorava, hoje eu tô na melhora Tô subindo na ladeira de nave sem placa Bico sujo não entendeu nada, vários tá pousado na minha caminhada Falou que a moto era roubada, se pressiona e fala Meu Deus como pode aquele menor que só andava de bode E o sofrimento dos menor que passa e hoje pilotos foguetão danado